Fala pessoal, espero que estejam bem, estou aqui de volta com outro vídeo E o vídeo de hoje é um diferente que eu nunca fiz Vou mexer na ninja, pois é, na estética da ninja Foi um pouquinho forçado, eu vou explicar para vocês Mas a ideia é fazer uma tonagem nas rodas da ninja para ver se vai ficar legal Espero que vocês dêem a opinião de vocês também, caso vocês gostaram, caso não gostaram Até para o pessoal ver, né? Se fica legal fazendo a moto de vocês também, beleza? O que aconteceu? Um tempinho atrás eu levei a ninja para dar uma geral no Lava Jato Eu tirei a carenagem ali e pedi para tirar a terra, tudo, que fica muita coisa presa ali por dentro da carenagem Eu levei no Lava Jato e o amigo começou a jogar uns produtos para limpar bem a moto Pois é, ele exagerou um pouquinho nos produtos e começou a tirar a tinta de várias partes do motor e das rodas Saiu a tinta das rodas, começou a descascar tudo, saiu tudo Então eu pensei, poxa, eu mexi na moto da Mia, já mexi no Chevette, já mexi no Chevette A Cristina também está modificada Então a ninja que está sendo minha companheira de anos aí já merece também um trato Pois é, então foi a oportunidade O que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês Estão as peças da moto desmontada aqui da roda, desmontada, tirei a roda E essa aqui é a roda dela Deixa até aqui já o negócio que eu estava medindo aqui Vou mostrar para vocês Eu já dei uma pintura geral na roda Já mandei pintar, deixa eu virar aqui para o outro lado Já mandei pintar tudo de preto black Cadillac Que é o mesmo preto da Cristina É um preto brilhoso, bonito, só que você deve estar vendo um pouco embaçada Porque está cheio de marca de dedo De que botou um pneu novo também Esse pneuzinho aqui, o outro já estava careca Então já troquei até o pneu também Troquei aqui o bico Não é o bico original, é o bico que é em L Está até mais fácil para você encher o pneu quando estiver lá no posto Então é uma outra coisinha Troquei os rolamentos que já tinha aí Acho que quase 90 mil Eu não sei quanto está a ninja exatamente Mas está quase 90 mil quilômetros Deixa eu virar para cá Está quase 90 mil quilômetros rodados Nunca troquei nada assim de marca na ninja Acho que eu troquei só a bobina E a bobina Acho que só a bobina e o pinhão Foram as únicas coisas que eu troquei Nem a relação eu troquei graças ao lubox Já falei para vocês Está na descrição, caso você queira ver também o lubox para vocês Merchanzinho aqui, tá? Mas voltando aqui na roda Vem pintura legal E o que eu vou fazer? Eu comprei esses adesivos aqui Que vende em site de venda na internet Que faz uma tunagem na roda É uma coisa simples, tá? Não é muito barato não Mas eu quero ver se fica legal Muito tempo que a ninja está andando comigo Então merece um trato Isso aqui vai entrar aqui Como eu estava aqui antes Estava medindo para vocês aqui Eu vou botar assim Está vendo? Vai entrar assim São, sei lá, três ou quatro Que fica aqui em volta da roda E tem esses kawazaki aqui Que vão entrar aqui na parte de dentro Parece que fica muito bonito Parece Pelo menos olhando as fotos Mas eu não vi pessoalmente Então vamos tentar, né? Já que eu tirei tudo Tirei o refletivo aqui Zo, o refletivo todo Tive que comprar um Achei legal comprar esse tunado Para ver se fica legal Vamos lá, vamos montar a roda na moto Vamos montar a roda toda primeiro Depois vamos montar na moto Vou mostrar para vocês E gostaria que vocês comentassem Se ficou legal ou não Terminei de botar Ficou assim, olha Olha que legal Eu achei que ficou legal Isso aqui eu vou botar lá na moto Para ver como é que fica, né? E vai lá Vou botar E vou botar a foto antes e depois Para vocês darem a sua opinião Bora botar na moto agora Então Finalmente a moto está montada Vou mostrar a foto dela Antes dos adesivos Para vocês verem Tá? Deixa aí Viram lá? Agora olha só Vou mostrar para vocês aqui a moto Essa aqui É a parte da frente que eu falei Está tudo sem tinta, cara Olha aqui Sem tinta, sem tinta E esse aqui é o freezer original Até eu dei uma limpeza na moto Dei uma limpeza para a moto ficar mais aparentada Estava muito tempo parado, estava horrível E sujo Agora Esse aqui Olha o adesivo Olha que legal Eu achei que ficou bem legal, cara Eu curti para a cacilda Ficou meio race, né? Olha, da frente Olha de trás Vamos ver do outro lado E aí, curtiram? É fácil achar esse tipo de adesivo É só ver em qualquer site de venda Botar o adesivo de roda Com o nome da moto Vai aparecer vários lá Vários modelos diferentes Esse aqui foi o que eu escolhi Aqui Não ficou tão ruim Olha o bico para o lado Não ficou tão ruim O lance da letra Subiu o ressalto Ficou bem Bem visível Então, acho que vale a pena sim Beleza aí? Valeu Tchau, tchau, cara Transcrição e Legendas Pedro Negri